O Nunes, vocês acharam que já iam entrar de férias, já a segunda ou não? Pois é, né? É a nossa expectativa, né? Depois de um ano meio que desgastante, a gente imaginava que sairia de festa, de férias já nesse final de semana, mas, como a gente tem contrato com o clube, a gente tem que cumprir nossas ordens. Estamos aqui para fazer esse jogo. Bom, e aí, esse jogo aí contra o São Carlos, amistoso, festivo, o Botafogo está treinando só hoje, né? Também não teria por que ficar treinando, treinando para um jogo de festa. O que você pode passar? Qual a importância disso, até para reencontrar a torcida, né? Tendo em vista que o Botafogo foi campeão a mais de 2 mil quilômetros de distância. Bom, é uma festa para a torcida, né? O grupo não vai estar inteiro aqui, mas vai ter alguns jogadores que fizeram parte dessa conquista. Mas, você vendo, por outro lado, é bom. É bom para a torcida, é bom para os jogadores que vão ter oportunidade de jogar. Para muitos é um jogo de festa, mas para muitos jogadores que não teve oportunidade de mostrar o potencial na competição, vai ter esse jogo como uma experiência boa. Então, é válido. É válido pela festa. O clube está fazendo uma coisa boa. Então, vamos participar dessa festa aí também. Nunes, tudo bom? O que é que os jogadores esperam dessa partida, já que a torcida deve comparecer também? A gente não tem ao certo o número de torcedores, mas eles devem comparecer, visando também o que eles esperam, as expectativas para o ano que vem. Então, vocês devem entrar em campo para jogar realmente ou para fazer uma festa? Eu, para fazer festa. Isso, eu sou bem sincero. Já desgastei o que tinha para desgastar, já foquei o que tinha para focar, o objetivo foi alcançado. Então, para mim é um jogo de festa. Para mim só. Mas, tem jogadores que estão encarando esse jogo como uma maneira de mostrar o potencial, mostrar a sua qualidade, porque vai ser um ano que vem, vai ser um ano bem complicado. Então, o pouco tempo que você tem para mostrar, você tem que agarrar. É uma chance para quem não está jogando, de mostrar para o treinador que tem condição de permanecer para o ano que vem. Então, eu posso encarar como festa, a minha opinião. Mas, acho que vai ter vários jogadores aí que vão estar encarando como um jogo de campeonato.